Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Thierry se tornou o artista mais ouvido da Bahia na atualidade Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, todos vocês estão chegando agora no canal e não é um inscrito Seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos é só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley Pois é rapaziada, foi feita uma pesquisa em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal Pra ver qual era o artista mais ouvido dos últimos 28 dias E por surpresa ou não que eu, pra mim mesmo não é surpresa Thierry se tornou aí o artista mais ouvido da Bahia aí nos últimos 28 dias no YouTube E uma curiosidade, uma coisa que me chamou bastante atenção Quando Thierry colocou isso lá em seus status, nos seus stories lá no Instagram Com a seguinte frase que me chamou bastante atenção Nossa, eu tenho que levar esse vídeo lá pra galera do canal Emerson Weasley Ele colocou assim ó Eu demorei para entender que para conquistar o Brasil eu precisava conquistar primeiro a minha casa Essa frase me fez assim eu repensar bastante Nossa, por que Thierry tinha que conquistar a sua casa primeiro? Mas pra vocês que não sabem, eu vou falar aqui agora pra vocês Eu não sei se vocês ouviam Thierry em 2017, 2018 A sofrência dele junto com a Rocha Era aquela sofrência, mas Thierry antes ele puxava mais pro sertanejo universitário Até assim eu me estranhei quando eu vi Thierry lançar esse CD no Arrocha Já que ele assim puxava mais ali tipo cantar como Gustavo Lima, Simone Simaria Essa galera aí, Léo Magalhães, ele não assim, não se afundava muito no Arrocha Mas quando ele lançou esse CD dele no Arrocha O CD deu certo e a vida de Thierry mudou muito Então por isso que ele colocou isso Que ele tinha que primeiro conquistar a casa dele pra depois conquistar o Brasil E não conquistar o Brasil pra depois conquistar a sua casa Porque nós sabemos que o sertanejo universitário é mais lá pro lado de Goiânia Porque ele está lá de lá Já a Bahia é mais o Arrocha E aqui vai ter um conselho pra Thierry Thierry, nunca vá pro sertanejo Nunca deixe nossa sofrência, nossa Arrocha Porque nós vamos sentir muito sua falta se você fazer isso Eu acredito que hoje em dia sua cabeça já está muito mudada Porque a galera do Arrocha ali abraçou muito E é muito merecido essa marca aí que Thierry bateu Já que ele vem fazendo sucesso aí já há alguns meses Já tem 6 a 7, 8 meses aí já de sucesso A música Cracudo estourou aí em todo o Brasil Pra mim mesmo, a música Cracudo é muito boa Mas eu particularmente gosto muito da música Tiffany Tiffany, e você gosta de qual música de Thierry? Comente aqui embaixo Cara, esse número que Thierry bateu é um número muito top Já que Thierry vinha aí concorrendo com diversos nomes grandes do Arrocha Como Pablo, Silvano Salles, Gil Novaes, entre outros artistas E Thierry conseguiu essa marca e é muito top Não só uma marca dentro do Arrocha Já que a Bahia nós sabemos que é um estado que tem diversos gêneros Tem Arrochadeira, tem o Pagodão Tem Arrocha, tem Forró A Bahia é um estado em que a galera gosta muito de música E por isso tem diversos gêneros E tem o Axé também Então Thierry conseguir ser o artista mais ouvido da Bahia Cara, isso é muito bom Se fosse só no Arrocha seria extraordinário E sendo, ajuntando tudo e Thierry sendo mais tocado Isso não tem preço mesmo, cara Eu acho que pra Thierry, Thierry tá vivendo assim Muito alegre com essa marca dele E cara, outra coisa, notícia make Uma notícia minha Entre eu e Thierry aconteceu uma parada comigo Thierry me chamou no direct Lá no meu Instagram Thierry me chamou lá no meu direct No meu Instagram e me falou algumas coisas Só que assim, cara Não sei nem como falar isso pra vocês Amanhã às 12 horas eu vou fazer um vídeo bem explicado Nem sei se esse vídeo ainda vai estar no ar Mas amanhã às 12 horas eu vou trazer esse vídeo pra vocês É um vídeo assim que vocês Eu acho que algumas pessoas não vão gostar Outras vão gostar Mas enfim, vai ser um vídeo muito bombástico aí pra todos vocês E Thierry também deixou um vídeo falando sobre O seu momento que ele está vivendo E agradecendo a galera sobre essa marca que ele bateu Sendo o artista mais ouvido na Bahia Nos últimos 28 dias Vamos ver Gente, tô aqui pra agradecer Fiquei muito feliz de saber que eu sou o artista mais ouvido da Bahia Nos últimos 28 dias No último mês E assim Pois é, gente Como vocês viram aí Thierry agradecendo a todos vocês Bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Foi só falando isso aí que aconteceu com o Thierry Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações Tamo junto